Hoje vamos ver a última dica do cartão de crédito. Weekly, weekly. Monthly, monthly. Annual, annual. Calendar, calendar. Hack, hack. Benefit, Benefit Subtle, Subtle Pleasantly, Pleasantly Surprise, Surprise Huge, Huge Altogether, Altogether Future, Future Here's my last tip, number four. Fundamentally change how often you pay your credit card. Change how often you pay your credit card. A frase está perfeita, mas se adicionarmos fundamentally no começo, deixamos a frase ainda mais rica em vocabulário. Fundamentally change how often you pay your credit card. Here's my last tip, number four. Fundamentally change how often you pay your credit card. So, for example, if you usually pay $100 a month towards your credit card debt, there are 12 months in a year, So, in a year, you'll pay $1,200. Good for you. So, for example, if you usually pay $100 a month, vamos ser mais específicos aqui, adicionando towards your credit card debt, para dar um contexto melhor da despesa e tornarmos a frase mais informativa. E, se quisermos ajudar a pessoa a ter uma ideia melhor do cálculo que está sendo feito, podemos usar o calendário para dar mais detalhes de quanto sai tudo no final de um ano. Então, você insere, There are 12 months in a year, so in a year, you'll pay $1,200. So, for example, if you usually pay $100 a month towards your credit card debt, there are 12 months in a year, so in a year, you'll pay $1,200. Good for you. But if you decide to spread that $100 a month payment into weekly payments of $25, you'll end up paying more in the long run. Because there are 52 weeks in a year. Bom, nessa frase, tem uma estratégia que vemos no nível 13, que se chama adjetivo composto, que são adjetivos formados por mais de uma palavra, separadas por hífens, esses tracinhos aqui. Então, teremos $100 a month. Tudo isso aqui será o adjetivo que qualifica a palavra payment. Observe que nesse formato não dizemos dollars. Temos que manter tudo no singular. You'll pay more in the long run. Aqui ela está falando de um resultado que será alcançado lá na frente, ou seja, no final. Por isso, vamos colocar o phrasal verb end up, que significa acabar ou terminar como resultado de uma série de eventos. For example, We got lost and ended up in a different city. Nos perdemos e acabamos em uma cidade diferente. Ao adicionar end up, temos que deixar o verbo seguinte no gerúndio, ou seja, com o ing. If you keep eating like that, you might end up feeling sick. Se você continuar comendo assim, pode acabar se sentindo mal. Vamos novamente adicionar end up, porque aqui estamos falando de uma coisa que vai acontecer lá no final. That means you'll end up paying $1,300 instead of $1,200. You'll also end up paying less on interest. It's a natural calendar hack that you can use to your advantage. E no lugar de That means you'll end up paying $1,300 instead of $1,200. You will also end up paying less on interest. It's a natural calendar hack that you can work to your benefit. These changes may seem small and subtle, but you'll be pleasantly surprised by the huge difference they'll make, whether you're overcoming debt or just trying to avoid it altogether. Para enfatizar que a meta é evitar a dívida de forma completa e sem deixar nada de lado, vamos adicionar a palavra altogether no final. Altogether, escrita dessa forma, significa de forma absoluta. Por isso, avoided altogether. Reforça que o objetivo não é apenas evitar a dívida em parte, mas completamente. These changes may seem small and subtle, but you'll be pleasantly surprised by the huge difference they'll make, whether you're overcoming debt or just trying to avoid it altogether. I'll see you next episode with some more tips. Your future self will thank you. Exercise Hoje nós vamos trabalhar com a tradução. Há 12 meses em um ano. Então, em um ano, você pagará $1,200. Divida esse pagamento mensal de $100 em pagamentos semanais de $25. Divida esse pagamento mensal de $100 em pagamentos semanais de $25. Você acabará pagando mais no longo prazo. Você acabará pagando $1,300 em vez de $1,200. É um truque natural do calendário que você pode usar a seu favor. Essas mudanças podem parecer pequenas e sutis. Você ficará agradavelmente surpreso com a diferença significativa que elas farão. Seja para superar dívidas ou apenas para evitá-las completamente. Seja para superar dívidas ou só ativar a sua vida. O que? O que eles dizem? E aí você só seu novo trvento. Esse é o seu trvento préal. Então, aqui você só seu trvento. E aí é seu trvento. E aí é isso, não? Tem. How often are the payments? That's weekly Okay, a little more than expected Are we ignoring it altogether and watching bad TV? We have mortgage payments, Truman My favorite day of the every other week Here What, you don't like getting paid? Why can't we get a check like normal people? Skips gets checks Skips has a bank account Why are you looking for a job? Everything costs money Gas, clothes, fun, dates Dates cost money See you next week